Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Ponto, 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 o monge já trocou fralda de bebê. Né, mô, amor? É, é. Ixi, agora sim. Ai, que pezinho gostoso. Não tem melhor bom dia do que isso aqui, minha gente. Mordei essas bisnasguinhas aqui, ó. Isso é uma bisnaguinha. Ó, ó isso, ó. Bom dia. Né, meu amor? Vamos botar uma meirinha, né? Botar uma meirinha. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Cuidado. Mas tudo que a meguei na boca, se não tiver nada pra ficar brincando, ela não chuseca. Né, mô, gostosa. É, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos agora sim, né, filha? Vamos então mandar de um pé, pé. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Ai, meu Deus do céu. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Olha, por que que eu dou dono? Graças a Deus nesse pula-pula que a gente ganhou. Por quê? Meu braço agradece. Meu braço agradece. Vai. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. E esse buchão, buchão gostosão. Você quer o quê? Quer puxão? Quer o quê? Você quer o quê, meu amor? Você quer o quê? A paciência da pessoa é a raiazinha mesmo. Calma, meu bebê. Tá aí. Pega. Ai, que delícia. Vamos ver, vamos ver, vai. Aqui. Bota pra lá. Aqui, peraí, peraí. Gostou? Gostou? Gostou. Pronto. Muito bem. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Hum, gostou, né? Gostou. Isso aí. É, gente, agora tem que trocar assim, tá? Porque se tirar, ela não tem paciência pra esperar encher, não. Aí a troca tem que ser feita assim. Enquanto enche um, ela já vai comendo e chupando um. Aí depois, segura, filha. Isso. Foi a minha hora. Agora é a minha vez. Hum. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí